Oi povo, tudo bem com vocês? Gente, vocês devem estar vendo esse vídeo e devem estar pensando por que você está com essa touca? Por que você está desse jeito? E eu estou assim, gente, porque hoje nós temos mais um vídeo de aplicação de Enê de volta ao Enê, que eu sei que vocês gostam. Só que nesse vídeo eu resolvi fazer de uma forma diferente. Como, gente, em todos os vídeos eu já mostro para vocês como que eu aplico, como que eu faço, nesse vídeo eu resolvi fazer diferente. Resolvi fazer o seguinte, eu já apliquei o Enê no meu cabelo, ó, estou com o Enê e a sacolinha aqui, tá? E estou com essa touca que está aquecendo muito, até porque hoje está muito calor. Então, hoje eu resolvi não mostrar eu aplicando. Por que, gente? Porque todo vídeo eu já mostro eu aplicando e todo o processo, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês já na parte que vocês realmente querem ver, que é o quê? Que é o meu cabelo já lavado, seco, porque vocês querem ver o quê, na verdade? É como o meu cabelo está, se ele está alisando, como que ele não está. E vocês também querem saber qual tipo de tratamento eu vou fazer hoje. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu estou com ele aqui no meu cabelo agora, eu vou esperar uma hora, vou vir mostrar ele para vocês molhado, depois eu vou vir mostrar para vocês sequinho e vou mostrar para vocês qual é a hidratação que eu vou fazer hoje. E hoje eu vou fazer uma hidratação que eu aprendi no Instagram e eu estou doida para testar, tomara que dê certo, que é a hidratação com creme de leite. Gente, será que isso vai dar certo? Hidratação com creme de leite. Se você quer conferir como vai ficar, essa hidratação com creme de leite, continue assistindo que eu já venho mostrar para vocês. Gente, estava quase esquecendo de falar para vocês, mas o ENE que eu usei hoje foi o Pelúcia Forte, o Bisnaga, ele não está aqui, mas eu vou botar uma fotinha aqui para vocês. Eu usei o ENE Pelúcia Forte porque eu usei da outra vez e eu gostei, então eu usei ele de novo. Então, no final desse vídeo, eu venho falar para vocês o que eu achei. Como vocês vão ver, né, eu vou mostrar tudo. Mas eu vou falar para vocês o que eu achei, se ele está atingindo legal, se está alisando, use sempre, tá bom? E eu tenho um recadinho mega legal para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Eu resolvi que na quinta-feira sempre vai ser esse vídeo de volta ao ENE, onde eu vou mostrar para vocês a aplicação, tipo qual ENE que eu estou usando e vou mostrar para vocês mais uma etapa do meu cronograma capilar, que hoje vai ser hidratação. E o que eu vou fazer? Na sexta-feira, que é amanhã, eu vou trazer para vocês um vídeo de dicas de ENE. Como vai funcionar esse vídeo de dicas de ENE? Eu vou, nesse dicas de ENE, eu sempre vou tirar as dúvidas de vocês. Como sempre me pedem, ah, mostra como você faz para não ficar com cheiro de ENE no cabelo. Mostra como você faz para aplicar o ENE e não sujar o banheiro. Como que você faz a sua lavagem pós ENE? E assim por diante, várias dicas que vocês sempre me pedem. Assim como vocês me pedem como que faz uma equitação, como que faz x coisa. Então, no vídeo de sexta-feira, eu sempre vou trazer essa dica para vocês de pós ENE, ou então uma dica de ENE. Uma dica vai ser dica de ENE. O título do vídeo de sexta-feira vai ser dica de ENE, tá bom? Então é isso. Então a gente vai ter dois vídeos de ENE na semana. Quinta aplicação e sexta vai ser a dica. Me fala aqui nos comentários se vocês gostaram dessa ideia e o que vocês acham, que eu estou doida para saber. Então agora bora ver o que vai ser essa hidratação. Meninas, eu peguei essa receita na internet e eu vi algumas meninas fazendo. E eu achei muito interessante. Eu digo, caramba, hidratação com creme de leite? Então eu falei, eu resolvi testar. Eu vou ler aqui para vocês o que algumas meninas falam, principalmente no Instagram, que essa hidratação é maravilhosa e que ela é super boa. Eu vou testar agora com vocês, então eu vou dar o meu veredito final no final do vídeo, tá bom? Ó, mas basicamente o que as meninas falam é que o creme de leite ele tem uma gordura, mas é uma gordura boa e que vocês não precisam se preocupar do cabelo ficar oleoso por causa da gordura do creme de leite, pelo contrário. Essa gordura do creme de leite, ele vai trazer muita nutrição e maciez para o seu cabelo. Diz as meninas, não sei se é verdade, eu vou saber no final, que se você tem problema de ressecamento com o seu cabelo e pontas duplas, ele ajuda a hidratar, nutrir o seu cabelo e fechar essas pontas duplas. Vamos ver. Eu não tenho problema com ponta dupla, né, gente? Mas vamos ver o resultado aí. Ah, elas também falam que, deixa eu ver aqui, que até criança você pode aplicar, que até para criança é bem indicada, não tem problema nenhum. Então se você tem uma menininha aí, um menininho, serve para cabelo liso, cabelo cacheado, todos os tipos de cabelo. É uma hidratação universal, tá bom? Elas falam também que, deixa eu ver aqui que eu tô meio perdida, que ela também pode ser condicionante. Você tem a opção de usar ou não condicionador no final. Eu dessa vez, eu vou usar o condicionador porque eu quero testar como que ela fica com o cabelo condicionado. Mas uma próxima vez que eu fizer, eu vou usar sem condicionador e vejo se tem alguma diferença. Então agora, bora mostrar pra vocês o que que é preciso pra fazer essa hidratação de creme de leite. Vou mostrar pra vocês como que eu vou aplicar e depois eu venho com o resultado final. Eu acho... Gente, tomara que dê sério. Tomara que não caga meu cabelo, né? Bora lá testar. Gente, aqui tá tudo que a gente vai usar pra fazer essa hidratação, tá? Ó, a gente vai usar... Eu vou escrever pra vocês aqui do ladinho, tá? Mas a gente vai usar um creme da nossa preferência de hidratação. Eu vou usar esse aqui da LUM, tá? Esse aqui é a máscara diária da LUM, que ela é com extrato de bambu. Eu vou usar também uma colherzinha de mel. O meu mel está acabando. Eu vou usar também uma colherzinha de creme de leite e uma colher de óleo de coco. Lembrando que pra todas essas medidas é uma colher de sobremesa, tá? É uma colherzinha de sobremesa, aquela colherzinha pequenininha, tá bom? Então agora eu vou aplicar no meu cabelo e vou vir mostrar pra vocês. Deixar 30 minutos no seu cabelo e vai colocar uma touca térmica, tá? Se você não tiver uma touca térmica, pode ser aquela touca de alumínio tradicional ou também você pode aplicar o plástico filme. Eu não tenho touca térmica, então eu vou usar de alumínio normal. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo, tá bom? Bom, amores, já tirei o enen do meu cabelo e esse é o resultado da nossa aplicação. Olha que engraçado, gente, como que já tá o cabelo. Deixa eu tirar assim pra vocês verem. Olha como o cacho tá se desfazendo já, ó. Aqui já tá bem liso, aí tá com essa ondulação aqui e ó, e todo o cabelo tá assim, ó. Vou abrir pra vocês verem, ó. Ó a ondulação. Mas, gente, a maciez que tá é fora de série, tá muito macia. Se eu estiver brilhando, gente, é por causa da luz, tá. Mas, ó, o cabelo tá assim, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Já tá aquele cacho bom. Sabe caso não é aquele cabelo cacheado bom? Que é só aquele cacho bem levinho, bem soltinho, ó. Tá assim, gente, ó. Cada dia tá melhor, eu tô gostando demais. Nossa, meu cabelo tá super leve, gente. Super, super, super leve. Eu gosto muito do... Eu tô gostando muito também do Enepelúcia, porque como ele é mais consistente, ele faz menos sujeira também, né? E eu não sei explicar, ó. O preto tá incrível, o brilho também, ó, que vocês podem ver, tá vendo? Então eu tô gostando bastante, ó. Tá bem aprovado, viu? Apesar que eu já usava o Enepelúcia, então eu já sabia que ele era bom. Ó, umas partes lisas, umas partes onduladas. Mas, gente, eu vou botar um... Eu vou tentar, se eu conseguir, eu vou tentar colocar uma foto aqui da minha primeira aplicação de volta ao Enepelúcia. Se eu não colocar uma foto, eu vou colocar o card aqui pra vocês verem a diferença. Gente, meu cabelo nunca ia ficar assim. Nunca, nunca, nunca mesmo. Deixa eu mostrar atrás pra vocês verem. Ó. E sem tirar aqui pra fazer chapinha, tá muito, muito, muito bom e bem fácil de fazer. É... E sabe o que é mais incrível? Que eu... Tipo assim, eu só deixo ele secar natural e eu faço a chapinha, né? E o pior é que minha chapinha tá durando muito, gente. Tipo assim, eu durmo a corda e meu cabelo não tá mais bagunçando, sabe? Não tem que ficar passando chapinha. Então, tá muito bom. Então, agora, bora começar essa hidratação. Eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Então, vamos começar a misturar tudo, ó. Meninas, trouxe o resultado final pra vocês. Se tiver muito barulho de chuva, me perdoa, mas começou a cair um pé d'água e eu preciso terminar o vídeo, né? Ó, eu vim mostrar o cabelo pra vocês naturalzão, gente. Natural, sem secador e sem chapinha, porque vocês me pediam muito isso. Então, tá aqui. Gente, o que que eu posso dizer da hidratação? Quando você passa no cabelo, a consistência é tipo... Sabe aqueles cremes que é bem consistente, que seu cabelo vai secando o creme e vai ficando bem pesado? Aí você já pensa assim, deu merda, não deu certo essa hidratação. Aí você deixa os 30 minutos. Gente, quando você lava, parece que você tá retirando um mousse do cabelo. Um mousse que eu digo na sensação de sedosidade. Gente, o cabelo vai derretendo, sério. Eu finalizei com esse condicionador aqui, ó, da Dove, tá? Não vai dar pra ver por causa da luz. Mas é o condicionador da Dove Nutrição Solution. Olha o nutrição, tá bom? Eu amo a linha da Dove, shampoo e condicionador. Falta só eu comprar o creme de hidratação. Então, eu não sou de usar o condicionador, só que eu comprei um kit, que é esse aqui, ó. Que é 2 em 1, é shampoo e condicionador. Então eu aproveitei, né, gente? Mas, ó, essa hidratação é muito boa, gente, ó. Eu só lavei o cabelo, tá, gente? Passei o condicionador, lavei, ó. E vim mostrar pra vocês como que tá meu cabelo, gente. Tá macio demais. E o cheiro? Tá muito cheiroso. Tá com o cheiro da máscara de bambu. Mas assim, ó, tá muito sedoso, sedoso, soltinho, ó. Ó, ó. Tá bem solto, bem macio e bem cheiroso, bem cheiroso. Como vocês falaram pra mim que vocês querem ver mais meu cabelo natural. Porque com o shopping é tudo lindo, né, gente? Então tá aqui, ó. Esse é o resultado. Espero que esteja dando pra ver, ó. Por fora ele fica assim, gente, ó. Liso. E por dentro, os cachinhos. Mas essa hidratação é muito boa, gente. Eu com certeza vou fazer mais vezes. Porque além dela ser econômica. Porque praticamente é tudo que a gente tem em casa, né? É bem baratinha. Super deu certo pra mim, ó. Gente, o cabelo desembaraçou. Eu não precisei nem pentear, ó. Tá bem soltinho, tá bom? Então é isso. Testa essa hidratação na sua casa. Fala se você gostou. Fala se você gostou desse novo formato de vídeo. Que se vocês gostaram, eu vou gravar mais nesse formato pra vocês. Então é isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Que toda semana temos dois vídeos agora de ENE. ENE é assim, a aplicação na quinta. E amanhã tem um vídeo de dica de ENE. Então se você quer saber qual é a dica de ENE que eu vou trazer amanhã. Fica ligado aqui no canal amanhã. Esse horário, sete horas da noite. Sete e pouquinho mais ou menos. Que já vai estar a dica pra vocês. Então é isso. Beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Me fala se vocês estão gostando assim. Que eu venho com o cabelo mais natural pra vocês verem. Às vezes eu venho assim, tá gente? Às vezes eu venho natural e às vezes eu vou vir chapinhada, tá bom? Beijo. Tchau.